Olá gente, tudo bem? Eu sou David Almeida, o ser poeta e um dos produtores da Feira de Literatura Independente da cidade do Moreno, que vai acontecer agora do dia 24 ao dia 26 de agosto na Praça da Bandeira, de 9 às 22. Quero contar com a sua participação. A feira terá oficinas, venda de livro, venda de artesanato e apresentações musicais com Luiz Oliveira, Amanda Ibaé, Coco Vermelho, Voz do Relicário, MP Bossa, Orquestra Contemporânea de Moreno e entre outros. São três dias de festividade onde você é o nosso maior convidado, tá certo? Conto com a sua presença e vem prestigiar a literatura morenense com a gente.